Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Robotics, que é um joguinho de batalha de robozões maneirões Então se você não me segue, me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Deixa o like, se inscreva no canal E bora jogar Robotics Ensine o robô a se mover Beleza, então está falando para eu vir aqui, mover aqui E vir aqui e mover aqui Então eu estou ensinando o robôzinho a andar Clica para começar Beleza, caraca, estou indo bem Estou me movendo Ué, caraca, não consegui passar aqui Está conseguindo, boa Beleza, ponto de controle Ensine o robô a saltar Então eu tenho que vir aqui e puxar para cá É rapaz, mas faz assim? Olha só Aqui é do mesmo jeito Foi para lá e puxou para cá Vamos lá Olha lá Que isso, cara? O robôzão do Serelepe, velho Movimentos alerta Gostei, mano Vamos instalar o braço do nosso robôzão Clicou aqui O primeiro braço e arrastou para cá Clicou aqui A arma Caraca, o robô tem arma, velho Arma é onde? Foi ali Voltou aqui Ensine como usar a arma Caraca, mano Meu robô já tem braço e tem arma Puxou para cá Deu certo? E vai destruindo tudo Caraca, velho Beleza Minha armona maneirona foi lá e destruiu tudo Agora ele tem que se mover até a linha de chegada Olha que joguinho maneirão se chama Robotics E está disponível para celulares, Android e iOS Vai começar a batalha Caraca Eu tenho que ensinar para começar Ah, eu tenho que fazer os movimentos que o robô vai fazer antes de começar a batalha Cara Vou fazer os movimentos loucão aqui E aqui vai ser assim, ó Foi Começou Puxa, ele atira Bati nele Puxa Que massa, velho Eu tenho que ensinar os movimentos antes de começar a batalha Depois não dá para mudar, não Acerta Consegui pegar certinho Acerta a arma Está destruindo O outro robô é ruim demais Mas eu também estou muito ruim Não, eu não quero voltar não Eu quero eliminar ele Sai fora, rapaz Elimina Boa demais Consegui vencer Ah, eu escolhi meu nome agora AB Abut Boa demais Coloque o teu nome com o AB na frente Para ser do clã B Cara, não deixa de colocar o nome AB Você fez por merecer sua primeira faixa Aprendiz Continue melhorando sua glória É certa Beleza É Toque para editar É editar Não dá para editar Caixa Dá para ir na lojinha Mas também não dá para ir na lojinha Só dá para jogar Bora jogar Ferro Velho É Clicou aqui Seria eu contra Killer Caraca, velho Será que é um jogador de verdade? Tá, eu tenho que fazer meus movimentos Então eu vou fazer só aqui para andar Aqui para andar E aqui Vai Ai Foi Foi Olha lá Eu não me luxo, mano Mas ele não se mexe também Ele é besta Ixi, está empurrando Não, eu virei lado errado Lascou, galera Não, eu vou morrer Não, acerta, acerta Eu vou ganhar Vence por muito pouco Boa demais Vencido o Killer Segunda rodada Calma Assim, ó Assim, ó Assim E anda aqui E essa aqui só um pouquinho Vamos ver se ele vai andar agora Eu tenho que aprender a andar Aí, agora vai Acerta Mas ele está me acertando também Eu preciso eliminar ele Não, ele está me acertando Ah, ele vai me matar Ele vai vencer agora Caramba, mano Ele venceu Assim Vamos fazer assim Aqui E aqui Foi Vai igual o louco Não, ele vai vencer de novo Não é possível Elimina, ele Elimina, elimina Não, ele vai vencer Sai, sai, sai Passa para o outro lado Vou eliminar, vou eliminar Está pau a pau Vamos ver quem vai vencer Eu vou vencer Boa Boa demais, cara Venci Toque para continuar Caraca Vamos abrir essa caixa maneirona Grátis Não quero esperar duas horas Toque para abrir Dei 20 moedas XP E um mini braço Boa demais Deixa eu ver se eu consigo fazer Alguma coisa aqui No meu robozão maneirão Tá, tem esse braço aqui Melhorei o braço E beleza Só deu para melhorar o braço Acerto Bora jogar Vamos para o ferro velho 2 E vamos lutar contra Eu estou com 100% de vitória Eu estou com 100% de vitória Galera, deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E vamos fazer aqui os movimentos Certinho E aqui Ai, eu não sei se eu fiz certo Velho É muito difícil isso A gente tem que fazer o movimento Antes de começar Ele me virou Não, eu vou morrer Não, cara Ele está certinho Não Vira, vira, vira Agora Minha chance, minha chance Não Fui eliminado Beleza Eu tenho que fazer melhor Cara Eu tenho que fazer uma loucura aqui Eu não estou sabendo como que anda Foi Loucão, loucão, loucão Vai Não, não vira seu besta Não, ele atira, ele atira Não Caraca, eu vou perder de novo Vira a arma, cara Aí, vou matar, vou matar Boa Consegui vencer Boa demais Agora quem vencer ganhou Agora aqui Só vou mexer um braço E aqui, ó Vamos acertar na cabeça dele Agora vai dar Olha lá Vai, agora eu fiz melhor Não, só não vira não Cara, por que você não quer virar? Não posso perder Vira, vira, cara Rubozão ruim Só mais um pouquinho Vou eliminar Boa 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 demais Segundo nível Completo Ganhei desse cara Com esse nome Estranhão Participar da competição Dará a você Esses pontos aqui Você precisa disso daqui Para desbloquear Novas faixas Caraca, olha os caras aqui Velho Vamos seguindo Vamos abrir essa caixa aqui Vou ter que esperar Ah não Vamos abrir com as gemas Vamos ver O que vai vir Tem 20 moedas XP E Vez 4 Desse bracinho maneirão Beleza Vamos editar aqui Cheguei no nível 2 Ganhei uma nova arma Olha que legal Será que dá para trocar? Eu queria trocar Olha, eu tenho aquela arma de atirar E essa nova arma aqui Ah, mas tem que colocar no lugar Calma aí Não dá O jogo não deixa eu fazer as coisas? Vou ter que jogar Bora lá Eu contra O LOL Caraca, velho Vamos ver Quem que vai vencer Como será que é o movimento Dessa minha arma aí Vou ficar desse jeito Meio que aqui embaixo E vou mexer aqui E aqui Ih, mas assim vou para trás Fiz cagada Vamos lá A minha arma é muito boa A minha arma Pega e agarra E já era Vamos lá Eu agarro Você viu? Essa minha nova arma Agarra no inimigo E não solta mais Então vamos fazer assim Aqui E aqui Vamos ver o que vai fazer Olha lá Olha lá Eu agarrei Mano, que arma boa Se agarrar não solta Olha lá Eleirei Foi muito fácil, cara Mano, meu robôzão Tá muito da hora Boa demais Ó, tô subindo Eu tava no 31 Agora já tô no 26 Beleza Deixa eu abrir aqui o novo baú Vamos usar As nossas gemas Vamos ver O que vai vir Boa demais Vamos dobrar Ganhei um monte de XP Cheguei no level 3 Consegui 900 moedas Caraca É porque eu cheguei no level 3 Boa demais E o legal é que cada vez mais O meu robôzão vai ficando muito Muito, muito, muito bom E vai destruindo todo mundo Será que eu consigo colocar Outra mão? Essa daqui Melhorar Você melhorou pernas papaléguas Melhorei as pernas Eu queria colocar outro braço Eu consigo colocar essa perna? Ah, é uma perna maior E vamos melhorar ela de novo Caramba, mas eu posso melhorar um monte de coisa Beleza Vamos assim Aumentei As minhas pernas, velho Bora lá Bora jogar Ó, eu vou na entrada metrô Que é mais caro E mais difícil Vamos lá Ó, ele também tem 100% das vitórias Eu tenho 3 vitórias E ele tem 2 Ah não, eu não coloquei nenhuma arma Não Eu vou perder, galera Eu não coloquei arma Eu fui besta Vamos tentar vencer sem arma mesmo Será que dá? Ah, o cara é ruim também Se ele vai vencer Ele tá com uma arma muito melhor Ah, mano Não tem como desistir Ele vai perder O cara perdeu mesmo eu sem arma, cara Olha lá Vamos ver o que vai dar Não, ele não pode pegar de mim Se ele agarrar de mim Eu me ferro Deixa eu fechar Eu sou mais forte que ele Eu tenho mais vida Só que ele tá com arma E eu não tenho arma Lascou Calma, 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 calma Não, ele vai ganhar Não, ele vai perder Boa demais Venci sem relar nele, velho Não tirei vida nenhuma dele E consegui vencer E já tô no level 18 Caraca Abut, vamos colocar arma agora, velho Você é besta, cara Aí, agora sim Queria dar pra colocar outra arma Mas só dá pra colocar uma Então vai essa mesmo Levantou Foi lá Bora jogar Esse aqui, o de 10 Não vamos arriscar muito Eu não sou tão bom ainda Galera, deixa o like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos do canal Aqui Aqui E aqui Vamos lá Igual um doidão Eu vou vencer Minha arma é melhor Não, mas ele tá Não, ele vai ganhar Lascou, velho Ele vai ganhar Não, cara Aqui, aqui, aqui A minha perna é muito grande Ai Pega Não, ele vai vencer Nossa, ele tira muito mais Ele joga bem O cara joga bem, cara A minha perna é muito grande Perdi Primeira vez que eu perdi Calma aí Vamos editar aqui A minha O que que é isso aqui? Olha, minha Açúcar O que que é isso? Olha, tem as vidas aqui Cara, a minha perna E se eu colocar Uma grande aqui E uma pequena aqui Pra ficar abaixado? É, é bom demais, hein Vou tentar assim mesmo Vamos lá Vou tentar jogar E eu vou no de 10 Novamente Vamos vencer Ó, já tive uma derrota Então eu tenho 80% Das vitórias O cara que tá contra eu Tem 100% Ih, ele tá do mesmo jeito que eu Ele tem as mesmas configurações Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu não posso perder Nossa Ele não faz nada E eu não vou pra frente Vai pra frente Seu besta Agora vai dar Eu vou pegar Tô tirando vida dele Pega, pega, pega Não, ele pegou Ele pegou Eu peguei, eu peguei Eu peguei Vou vencer, vou vencer Vou vencer Não Quem que vai perder? Ele vai perder Porque minha vida É gigantesca Só que não deu muito certo não Aqui, ó É aqui Nossa, eu não sei andar direito, cara Vai, vai, vai Não, ele pegou Sai fora, rapaz Eu peguei, eu peguei Vou virar ele Vou conseguir Virei ele Agora é só agarrar Que eu ganho É só agarrar Vai empurrando Ele vai perder, ele vai perder Boa demais Vence Mais uma, velho Que joguinho Maneirão Cheguei em décimo lugar No ranking total do jogo Boa demais Galera Seguinte, mano Mano Que joguinho maneirão Esse jogo que você monta o teu robô Você monta ele Coloca as garras Coloca a perna Coloca as armas E sai destruindo Os outros robôs maneirões Não se esqueça de deixar o like Se você gostou desse vídeo Deixa muito like também Se você quer que eu traga mais vídeos Desse jogo aqui no canal Comente aqui embaixo Nos comentários Robô Cerelepe Se você quer que eu traga mais vídeos Desse jogo aqui no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau